A equipe da TV Câmara está aqui na divisa dos municípios de Bauru e Piratininga, próximo ao Rio Batalha. Nós estamos acompanhados do vereador Marcelo Afonso e também do engenheiro florestal Gabriel Mota e a gente vai falar um pouquinho sobre soluções para o abastecimento de água aqui em Bauru. Vereador, esse ponto aqui é um dos pontos cruciais, né? Exatamente. Em novembro de 2021 estivemos aqui na lateral, que é o Córrego do Viado, onde foi feito desaceliamento e em novembro não tinha essa chuva que está agora constante e resolveu o problema da crise hídrica. E estivemos aqui com o engenheiro florestal Gabriel, hoje estamos aqui novamente, ele vai estar falando tecnicamente a solução que poderia ser adotada aqui, um custo bem menor. Acredito tecnicamente, sobre o que o engenheiro florestal disse aqui, uns 10 milhões de investimentos já seria possível aqui fazer o que ele vai estar explicando. Então só queria lembrar que estivemos aqui no mês de novembro, aqui do lado do Córrego do Viado, onde foi feito o desaceliamento e não faltou água durante esse período. E se tivesse feito isso durante o ano, no mês de fevereiro em diante para março do ano de 2021, não faltaria a água e nem a crise hídrica. Então aqui realmente seria uma solução que poderia sim resolver definitivamente a situação da água e a crise hídrica na cidade. Eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel. Tá certo, vereador Marcelo Afonso. O engenheiro Gabriel, nós estamos aqui, é um talude, né? Uma área mais alta que antigamente era usada pela ferrovia e ao fundo tem o rio Batalha, né? Essa topografia desse terreno, ela favorece para a criação de uma possível represa aqui, Gabriel? Aqui com esse aterro da ferrovia, possibilita que essa área seja um reservatório. Nós estamos no fundo da lagoa de captação, a montante da captação. E aqui é um investimento aqui, com dragagem, desassoramento, limpeza dessa área. A gente poderia armazenar todo o volume de chuvas durante o período de chuvas e no período de estiagem está liberando aos poucos essa área, a água dessa área para a nossa lagoa de captação. É interessante que a gente foi até o fim desse talude aqui, um pouco mais à frente. A gente, num barranco ali de quase 10 metros, vê o rio Batalha ali um pouco mais fundo, né? Por que que aqui a gente vê uma lâmina d'água e mais para trás aqui, antes de chegar nesse ponto, no nível do rio aqui, ele está mais fundo, ele tem um pequeno reservatório de água ali? É, aqui foi parando muito a sedimentação, né? Que desceu da bacia do Alto Batalha, que é a que abastece o município de Bauru. E aqui, com essa sedimentação que ocorreu, hoje a gente não tem outra solução a não ser limpar essa área, né? E aproveitando essa estrutura do aterro, da ferrovia, transformar isso aqui num grande reservatório para abastecer Bauru no período de estiagem. Essa não é uma área pública, como seria essa questão de ser uma área particular aqui? Parte da área é pública, né? E outra parte é do grande empresário da cidade que se dispôs a colaborar, né? E transformar essa área no que seria até uma represa de lazer, né? E assim, abastecer o município. É claro, Gabriel, que não é uma obra de curto prazo, né? Até porque existem licenciamentos a serem feitos, mas se não começar, nunca vai ter obra. É, exatamente. Precisa, sim, ser feito um projeto, mas é algo que já é possível, né? Com as operações de desassoramento e limpeza dessa área, a gente já pode ter uma resposta ainda para esse ano e não ter uma crise de desabastecimento que pode vir a ocorrer agora num período de julho a setembro, né? Ou seja, não é necessário esperar a construção de uma barragem para fazer uma represa, basta o desassoramento do seu ponto de vista. É, a gente tem que iniciar a limpeza dessa área, né? E paralelo a isso, ir projetando uma área onde vai encontrar o Correio do Viado e o Batalha, desviar para essa área montante e aí essa área encher e depois, quando tiver uma vazão, transbordar para a nossa lagoa de captação. Perfeito. Vereador Marcelo, volta aqui para a gente finalizar aqui. Diante dessa explicação, o senhor que tem buscado alternativas para abastecimento, né? Como foi no ano passado o Correio do Viado que o senhor trouxe aí com exclusividade. Mais uma solução proposta ao governo municipal, né? Com certeza, vamos dizer, somos incansáveis para arrumar solução do problema da crise hídrica. E podemos sim observar a altura daqui, como o Gabriel falou. Aqui a Tata Boa, aproximadamente, você entrar ali agora, você tem hoje meio metro de fundura. E como também tivemos ali na Água Parada, e agora estamos escutando que o Departamento de Água e Desgoto quer ir buscar água no Tietê, em orçamento aí de uma captação de 100 milhões. E aqui, voltando a dizer, acredito aqui tecnicamente como engenheiro florestal, aproximadamente 10 milhões. Então, a gente está falando aí uma economia de 90 milhões e uma solução rápida, porque está dentro do município de Bauru. Tá certo. Vereador Marcelo Afonso, muito obrigado. Gabriel Mota também. André Godinho para a TV Câmara Bauru.